A venda número legal é sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gentil Pereira. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo passamento do nosso irmão Luiz Sacamoto, de Borrazópolis, tinha estabelecimento de uma comercial em São João de Ivaí, nos deixou de ontem para hoje e hoje é o sepultamento dele em Borrazópolis. Então, que o nosso Pai Celestial tenha a clemência de sua família. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lucas Ortiz Leuji. Também gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo colega advogado Gil Vando, que foi vítima do Covid-19 aqui em Apucarana e também do Clodoaldo, também vítima desta doença aqui em nossa cidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Poim. Negocio de minuto, presidente. É o meu amigo meu, que faleceu de um acidente de Ericanduva, morando em Cardinal, que sempre morou em Pirapó, foi peneiro de Pirapó, e o enterro dele foi num domingo, por causa dessa doença aí, domingo 19. Teve pouca gente, mas eu senti, presidente, que o pessoal está mais conscientizado, 99% do pessoal de máscara. Vendo que a doença não é brincadeira. Tem gente que acha que é brincadeirinha, que é um bichinho de nada, mas, graças a Deus, eu senti que o Pirapó está bem conscientizado. O pessoal, de fato, está mesmo se respeitando um outro, porque respeita a vida dele, é do outro, do próximo, e está usando a máscara. Adquiriu esse daí, que o prefeito decretou, como governo de Estado, e o federal, e estão usando. Então, parabéns às comunidades que estão acatando essa ideia, que é para o bem de todo mundo, não é de uma pessoa só, de toda a progranência. Acato o pedido do vereador Gentil, do vereador Lucas, do vereador Poim. Decreto, minuto e silêncio. Todos em pé, por favor. Obrigado. 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 A presidência realizará a prestação de contas do mês de março de 2020. Quer usar aqui o presente? Obrigado. Rodolfo, você passa ali para mim, por favor. Prestação de contas março de 2020. Despesas do mês de março, R$ 753.693,31. Improvisamos aqui, João. Descrição da despesa. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 540.956,60. Obrigações patronais, Fundo de Garantia e INSS, R$ 113.143,00. Diárias, R$ 2.625,00. Material de consumo, R$ 8.224,37. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$ 77.135,27. Serviço de tecnologia e da informação, R$ 8.361,12. Restituições de despesas diversas, R$ 424,61. Total, R$ 750.869,97. Pagamento de empenhos e restos a pagar, R$ 2.823.034. Instito de comprometimento com folha de pagamento, mês de março, 52,816%. Resumo do mês de março, 2020. Imposto de renda retido de servidores e repassado ao município, R$ 79.537,70. Saúde inicial e conta corrente, 29 de 2 de 2020, R$ 574,608,58. Do décimo recebido, R$ 1.024.220,32. Rendimento sobre aplicações financeiras, R$ 129,98. Despesas pagas no mês, R$ 753.693,31. Saúde disponível em conta corrente, 31 de 3 de 2020, R$ 845.000,265,57. Acesse informações www.pucarana.pr.leg.br. Transparência 1, portal da Transparência. Obrigado, Rodrigo. A presidência coloca em discussão as atas das sessões ordinárias realizadas no dia 5 e 9 de março do corrente ano. Não havendo objeções, as atas estão aprovadas conforme dispõe. O parágrafo terceiro, artigo 165 do Regimento Interno. Informo aos vereadores e vereadoras que se encontram à disposição nos anais desta casa as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 16 e 23 de março, bem como colocam à disposição as atas das sessões extraordinárias realizadas nos dias 18, 19, 23, 24 e 25 de março. Antes de abrir a sessão, as discussões, eu quero agradecer a todos os vereadores e a vereadora, desse valor, desse saldo que nós tínhamos em conta em R$ 825.000,00, me fugiu agora. Nós repassamos R$ 700.000,00, então quero agradecer ao vereador Rodolfo, ao vereador Mauro Bertoli, à vereadora Márcia, ao vereador Lucas Leuja, ao vereador Gentil, ao vereador Poim, ao vereador Edson, ao vereador Marcos, ao vereador Cidrinho, ao vereador Deco. Foi repassado R$ 700.000,00, ao vereador Professor Edson, para o Executivo Municipal, para fazer o enfrentamento da Covid. Então, o prefeito, na verdade, a gente, normalmente, quando a gente faz esses repasses, a gente faz aqui uma solenidade. Fizemos três repasses até agora, esta legislatura, esse ano de 2019 e 2020. Infelizmente, em virtude dessa pandemia, nós não tivemos como fazer aqui, mas o prefeito assumiu o compromisso de investir esses valores, vereadora Márcia, na compra de máscaras, que já estão chegando aí, na compra de insumos, na contratação de médicos, que já abriu o chamamento público para contratar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. E o que a Câmara puder fazer, a Câmara vai estar à disposição. E é importante que todos os vereadores e a vereadora foram unânimes. Ninguém colocou nenhum senão. Não, já foram e nós repassamos. E isso, gentil, é inédito. Não é muito normal. Nós não estamos criticando ninguém, não é isso. Mas a Câmara tomou essa iniciativa, graças a uma lei que nós votamos no ano passado, que permitiu que nós devolvêssemos o dinheiro quando a gente achasse necessário. E nada mais importante do que esse momento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Márcia. É importante essa medida tomada por essa Casa de Leis, em relação à contratação desses profissionais que vão para a linha de frente para poder fazer o enfrentamento à Covid-19. Mas eu quero ressaltar uma coisa muito importante, e que eu tenho observado ao longo dos meses, porque em 2018 eu fiz a sugestão, porque nós já tínhamos vários profissionais, auxiliares de serviços gerais que estavam aposentando ou estavam se afastando por problemas de saúde. E aí nós vivenciamos agora uma realidade, professor Edson, que esses profissionais estão sendo afastados ou porque estão no grupo de risco ou porque estão adoecendo. Porque nós temos um número muito pequeno de funcionários auxiliares de serviços gerais na autarquia de saúde. E aí eu fiz uma solicitação, e eu acho que cabe a essa Casa de Leis também falar sobre isso, porque esses profissionais também estão na linha de frente. Nós temos hoje, no prédio da autarquia de saúde, duas profissionais para limpar quatro pisos. Isso é desumano com esse profissional, porque ele está em risco também. Porque quando se fala de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, eu quero parabenizar aqui, porque são profissionais que estão diretamente ligados ao combate, mas eles não são únicos. E aí nós temos que pensar que esses profissionais auxiliares de serviços gerais também têm que abrir, de repente, um chamamento público, porque é uma situação de urgência e emergência. Algumas coisas são permitidas em momentos de pandemia. Então, que se pense nisso também. Porque ali eu vejo no prédio da autarquia de saúde, muitas vezes, e eu falo por experiência própria, a minha sala é uma delas, fica sete dias sem higienização. Eu estou a dez passos do PS do Covid-19. E aí, quando se fala em higienização, que coloque um pano com água sanitária nas lojas para limpar o pé das pessoas que vão até o comércio, não se pensa numa sala que fica sete dias sem limpar. E eu já falei isso em fevereiro, antes da pandemia, que era necessário que fizessem um investimento, porque esses profissionais não são profissionais fins, que você tem que fazer um concurso público para isso. Eles são profissionais meio. Então, dá para você fazer um chamamento público, por exemplo, de urgência, porque são profissionais que estão adoecendo. E nós não teremos esses profissionais por muito tempo, porque ou eles são idosos e já foram afastados, ou eles estão por problemas de saúde, porque excesso de trabalho também adoece. Então, eu gostaria que essa Casa de Leis levasse essa discussão adiante. Porque dois profissionais para limpar quatro pisos, e aí nós falamos de pisos que têm mais de 12 salas. Tudo bem que o atendimento diminuiu, mas a limpeza tem que acontecer todos os dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lucas Ortiz Leuch. Falou disso, falou daquilo, falou daquilo outro, só nós não falamos da palavra de Deus, que nós iniciamos sempre a sessão com uma mensagem bíblica. E hoje nós não fizemos. Se eu faço questão de, se puder, ter uma palavra bíblica para a gente iniciar os trabalhos. Peço desculpa, vereador Lucas, vereadores, vereadora, eu fui fazer a apresentação ali e esqueci. Convido o vereador Lucas Ortiz Leuch para fazer a leitura do trecho da Bíblia. Todos em pé, por favor. Salmo 9, versículo 2, versículo 4. Eu vos louvarei, senhor, de todo o coração. Todas as vossas maravilhas narrarei. Em vós eu estremeço de alegria. Cantarei vosso nome, ó Altíssimo, porque meus inimigos recuaram, fraquejaram, pereceram ante a vossa face. Declaro aberta a pauta da ordem do dia. Em virtude do decreto que nós assinamos, não vamos ter o pequeno nem o grande expediente. Se algum vereador quiser fazer alguma ponderação excepcional aí, a gente vai permitir uma questão de ordem por uma... Aí fica a critério de cada vereador. Permite a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Rodolfo Mota. Obrigado, senhor presidente. Falar de um assunto que já abordei aqui nessa casa, a questão de 30 dias atrás, e quero abordar novamente. As pessoas começaram a questionar os vereadores, a questionar a imprensa. Eu já vi em alguns grupos também, nas redes sociais, a questão dos tributos municipais. Me lembro que, quando eu trouxe aqui a sugestão, o requerimento de que o governo municipal, de que o prefeito, a Secretaria de Fazenda, fizesse a postergação dos pagamentos de abril, maio, junho, ao menos desses três meses para frente, foi dito que isso estava sendo providenciado. E não é verdade. Isso não aconteceu ainda. Quem procurou casa lotérica ou banco para pagar a parcela do dia 10 de abril, agora, já tem juros correndo. Então, eu quero mais uma vez, mais uma vez, pedir o que não deveria nem estar sendo pedido, senhor presidente. Nós já tratamos disso aqui. Houve uma resposta, não me lembro de qual dos senhores aqui, de que isso já estava sendo adotado, de que isso já estava sendo feito, mas não é o que se constatou. Não tem decreto no Diário Oficial, não tem autorização dessa Câmara, não tem nada que indicasse a postergação do pagamento dos tributos municipais, em especial o IPTU e o ISS, que são os dois que pegam as pessoas mais rapidamente. Outros tributos, eventualmente, precisam ser discutidos, mas esses dois, certamente, são os mais urgentes. E, mais uma vez, quase 20 e poucos dias depois, acho que há três semanas, não sei se já entramos no mês daquele dia, eu estou aqui questionando esse assunto. E vou repetir, tem gente que vai pagar? Tem. Tem gente que pode continuar pagando. Amém, que bom quem tem condições. Mas muita gente depende de um trabalho informal, depende de um bico, depende de um salário que não tem mais para pagar os 80, 90, 100 reais da parcela do IPTU. E isso faz diferença no final do mês para essas pessoas. Então, por gentileza, inclusive, dizer o seguinte, a União e alguns estados e alguns municípios já pediu, inclusive, a suspensão das execuções fiscais. O município de Apucarana tem milhares de execuções fiscais correndo. Inclusive, enquanto a gente conversa aqui, tem execução fiscal correndo, tem execução fiscal tendo andamento, apesar dos prazos do projeto estar suspenso, elas estão tendo andamento pelas secretarias, pelos gabinetes, e tem a ver com bloqueio, penhora de motoca, de carro, de fusca, de belina, de patrimônio. Então, alguns estados, alguns municípios, já adotaram, inclusive, a suspensão dos executivos fiscais. Mas aí é uma outra medida que precisa ser discutida juridicamente. De antemão, quero, mais uma vez, trazer aqui a questão do IPTU e do SS, novos colegas vereadores, até porque, se mais gente falar sobre isso, outros vereadores tratarem disso, certamente aumenta a chance. E quero finalizar, senhor presidente, se me permite, vereador Lucas, só um momento, quero finalizar dizendo o seguinte, é desumano, é desumano o que estão fazendo com as pessoas que procuram o CRAS nesse momento. Estão agendando entrega de cesta básica para daqui 35, 40 dias. não tem lógico um negócio desse. Não é que está errado, é que não tem cabimento, não tem lógica. Você, no meio de uma pandemia como essa, as pessoas em situação de miserabilidade, você falar que vai entregar uma cesta básica daqui 35, 40 dias. não tem, me desculpa, mas qual é a lógica no negócio desse? É desumano. O CRAS está agendando para 25 de maio. Tem CRAS agendando um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é para o dia 25, 30 de maio. Não é de abril, depois de amanhã. É maio. E não vem aqui dizer que isso tem a ver com os servidores que estão lá, porque não tem a ver com eles. Inclusive, se tem alguém que está sobrecarregado, é a equipe da saúde e a equipe da assistência. Tem CRAS que era para ter sete, oito servidores de carreira trabalhando, tem quatro, cinco. Nem a equipe de referência ainda foi composta nos CRAS. Então, não é culpa do servidor que está lá. Eles estão em sistema de revezamento, inclusive. Não sei se todos os CRAS, não sei se todos os servidores, mas eu sei que existe sistema de revezamento nos CRAS, mas não dá para admitir, olhar no olho de um pai de família que vai no CRAS, e eu estou dizendo gente que nunca foi no CRAS, não estou falando de cliente do CRAS, não, porque tem gente que a gente sabe que é mais folgado. Estou dizendo de gente que nunca foi no CRAS, não tem nem cá de único, porque nunca precisou de um sistema do governo. Aí ele chega no CRAS, porque a situação dele é complicada, ele se sujeita e ir lá no CRAS pedir uma cesta básica, dão um papel para ele, pedindo para ele voltar daqui a 35 dias. Desumano, me desculpe, isso está errado, resolvam isso, secretária de assistência, senhor prefeito, quem é que tem que resolver isso? Resolva isso urgente, porque não é máscara, não é nada que está faltando aí, não é suprimento que está escasso no mercado. Estamos falando de alimentação, não tem desabastecimento. Então, para mim, isso é incompetência, de quem tinha que estar resolvendo o problema com uma semana da EGIS e estar esperando 35, 40 para entregar uma cesta básica. Se o presidente me permite conceder uma parte, a parte de questão de ordem? Na verdade, V. Exª tem razão, porque não é suprimento que está faltando. Foram adquiridas 2.500 cestas básicas e agora mais 5.500. Mas o que falta, vereador Rodolfo, não é equipe, é que não é momento de trabalhar em escala de revezamento. Eu acho que falta, senhor presidente, uma falta de sabedoria, entendimento para poder organizar o serviço de maneira adequada. Porque nós, na saúde, dentro do prédio central, os serviços que são essenciais não estão em escala de revezamento. E aí nós temos que pensar o seguinte, 35 dias, para uma família que está passando fome hoje, vereador, V. Exª tem razão. Daqui 35 dias, ela não precisa mais. Ela não vai ser socorrida por outro serviço, porque as entidades também estão fechadas, não tem atendimento de entidade. até eu tive algumas situações nesse final de semana que foram muito difíceis. Porque foi falado na semana passada que a face de Cristo, que quando você olha a pessoa em situação de rua, é a face de Cristo, é a face mais doída, está doendo muito. Porque eu vi pessoa que foi esfaqueada na sexta-feira, que está lá no site, e aí essa pessoa, no sábado, não tinha para onde ir, não tinha o que comer. eu fui abordada por ela na porta do caixa eletrônico, porque no sábado não tem movimento, então eu fui no sábado. E essa pessoa não tinha para onde ser encaminhada. Aí eu saio da caixa econômica, passo em frente ao Banco Itaú, uma família, o pai cuidando da esposa e do filhinho. A esposa e o filhinho deitados no Itaú, ali no cantinho, dormindo, e o pai em pé cuidando. Então tem face de Cristo mal cuidada. Para finalizar, senhor presidente, novos colegas vereadores, todos nós aqui, de alguma maneira, estamos fazendo o que está ao nosso alcance. Todos, eu tenho certeza. Não precisa dizer, não precisa escrever, não precisa publicar, até porque eu nunca vi vereador usando isso aqui nesses três anos que eu estou aqui, nunca vi nobres colegas vereadores usando qualquer tipo de auxílio, qualquer tipo de socorro que fizeram ao longo desses três anos, de maneira eleitoreira ou com politicagem. Não seria agora que nenhum de nós aqui faríamos isso. mas eu sei, eu tenho certeza que todos nós estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance da maneira que nós podemos. Como sempre fizemos. Eu sei que não tem nenhum dos 11 vereadores aqui com perfil de se negar a socorrer quem vem procurar esse vereador aqui na Câmara ou qualquer outro lugar. Tem vereador mais ligado à entidade, tem vereador mais ligado à igreja, tem vereador mais ligado a comunidades carentes, tem vereadores mais ligados a outras igrejas, mas eu sei que nós fazemos isso. Mas isso não é só papel do cristão, do vereador cristão, do pastor, do padre, da entidade. Isso é papel do poder público. E quando o poder público fala para um pai de família que ele vai voltar aqui 40 dias para buscar uma cesta básica, é desumano, não é falta de recursos, não é falta de gente e não é falta dos suprimentos que estão sendo entregues. Então, alguma coisa precisa ser feita, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lucas Ortiz Leuch. Numa situação como essa, o político que age fazendo politicagem, para mim, não vale a comida que ele come. Primeiro, primeiro, o CNJ, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, suspendeu todos os prazos judiciais. Tem nenhuma execução ocorrendo. Nenhuma. Nenhuma. dia 25 de março, no meu WhatsApp, no meu Facebook, teve a última sessão ordinária aqui desta casa, na qual eu falei do CRAS, que se tivesse alguma negligência em relação à entrega de cesta básica pelos CRAS, coloquei meu telefone à disposição. Só que eu não fiquei dentro de casa, não. Em situações de negligência, eu fui para dentro dos CRAS. Não fiquei omisso, não. Hoje é dia 22 de abril. As escolas estaduais estão dando cesta básica. As maçonarias estão dando cesta básica. Os CRAS estão dando cesta básica. Ontem eu tive uma situação no CRAS 4, semana passada, fui lá, fui realmente ver a situação. Porque, às vezes, não é do jeito que as pessoas passam para a gente. Conversei com o assistente social, a Anicarina Berton, que, inclusive, sua ex-aluna, mulher, esposa do Juliano, que é amigo nosso, que estava à frente dos trabalhos no CRAS. E ela me explicou muito bem que realmente existe a fila. Só que, nos casos de extrema necessidade, que eles têm o tato, porque, se não fosse assim, não teriam a faculdade de serviço social, eles entregam a cesta básica. Nós não podemos fazer um terrorismo em cima dos CRAS. Tem fila mesmo, tem muita gente, mas tem muita gente na cidade do ano de cesta básica. Muita gente do ano de cesta básica. Muita gente ajudando. Os CRAS já entregaram, num período de 15 dias passados, mais do que o ano passado inteiro de cesta. Eles estão trabalhando. Agora, eu falei disso dia 25 de março. Para bom entendedor, está aqui no meu celular gravado, no meu Facebook. Eu falei disso. Dei meu telefone. Visitei todos os CRAS da cidade de Apucarana. Continuo dizendo que, se tiver negligência no atendimento de cesta básica, eu vou lá presente. Porque eu não preciso que ninguém me mande recado. Eu vou lá. Como estou indo em todos os CRAS. Agora, não venha me dizer que esse pessoal que está na linha de frente também tem família, tem medo, também pode ser contaminado. Fazer politicagem em cima de cesta básica dos CRAS. Não, por favor. Nós não estamos em momento de politicagem. Mesma coisa, vereadora Marcia. Eu duvido, duvido, que somente duas reladoras estão para atender aquele prédio da EMS. E num momento também de bom senso, não vai cortar a mão de ninguém limpar uma sala de, no máximo, 20 metros quadrados. Me desculpem a minha sinceridade. Matérias em primeira discussão. Projeto de lei número 14, barra 2020. Autoria. Lucas Ortiz Leuch. Assunto. Proíbe, no âmbito do município de Apucarana, a proposição de honraria a pessoas físicas ou jurídicas no semestre que antecede as eleições municipais, como especifica. Informa que os pareceres atinentes a esse projeto são pela sua livre tramitação. Eu quero justificar a ausência do vereador Cidrim. Ele é do grupo de risco. E do vereador Mauro Bertoli também. Mas eles vão... O vereador Cidrim vai fazer a votação na Ivan. Vai participar da votação o Mauro também? O Mauro não. Mas o vereador Cidrim vai participar da votação no grupo que nós abrimos aqui da Câmara. Projeto em discussão, em votação. Os vereadores... Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Rodolfo Mota. Senhor presidente, quero me reservar no direito de votar contrário a esse projeto no dia de hoje. Confesso que eu acabei de acessar aqui que tem um parecer jurídico em anexo ao nosso sistema, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Mas quero votar contrário, sem analisar esse parecer jurídico, por enquanto. Porque me parece que é bastante temerário a gente limitar as funções do vereador. Qualquer que seja ela. Nem estou entrando no mérito aqui se a honraria é para A ou para B. Se são todas as honrarias ou só algumas delas, não é isso. Mas limitar a ação legislativa de qualquer um dos parlamentares dessa casa em qualquer momento que seja, nesse primeiro momento, confesso que eu não li a explicação técnica ainda, não me parece adequada. Então, para a próxima sessão, me comprometo com o autor do projeto, o vereador Lucas, que é o autor do projeto 34, a analisar e até, inclusive, tirar as dúvidas que me surgiram com a propositura do projeto. Vereador Lucas, não é desrespeito à vossa excelência, nem ao seu projeto, mas realmente tenho uma dificuldade de entender que é possível a gente limitar qualquer que seja a ação, atividade legislativa de um parlamentar com desculpa temporal. Não consigo ver isso. Não vejo isso no Congresso, não vejo isso na Assembleia. Então, sinceramente, vou depois tirar as dúvidas que tenho em relação a esse projeto, mas, no dia de hoje, antecipando, senhor presidente, quero que registre, hoje, na sessão de hoje, meu voto contrário. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra para o propositor do projeto. Deveria votar contrário também ao projeto do vereador Edson sobre a questão de honrarias a políticos que estão em mandato. Então, eu não sei por que no meu projeto é diferente, mas limita também a função do vereador, porque o vereador também poderia dar para político, para quem que quisesse. Mas é um projeto parecido com o do vereador Edson, só que em relação à época de proposição. Vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam sentados. Os que forem contrários, levantem-se. Projeto aprovado com o voto contrário do vereador Rodolfo Mota. O vereador Cidrim votou favoravelmente ao projeto. Terminadas as votações constantes na matéria da... Constantes na ordem da... Perdão. Terminada a votação das matérias constantes na ordem da pauta do dia. Declaro encerrada a presença... São Jorge, senhor presidente. Questão de ordem, vereador professor Edson. Só um minutinho, pessoal. Pedir essa questão de ordem, senhor presidente. Só gostaria, neste momento, além de apoiar a fala dos colegas vereadores aqui, no início, quanto às preocupações, quanto à pandemia, que estamos enfrentando, parabenizar os colégios que licionam. Colégio São José, Colégio Polivalente, Colégio Particular e também o Colégio Estadual, que não deixaram seus alunos desamparados. Estão enviando informativos semanais, como os demais colégios particulares, também demais colégios estaduais. Mas a minha realidade é o Colégio São José e o Colégio Polivalente. Quase o diário de cuidado, e ainda, como é o caso do Colégio São José, disponibilizando o sistema IAD, estamos todos os professores numa rotina extensa de gravações, tudo isso para que o nosso jovem, todos os estudantes, que é o nosso futuro, tenha a possibilidade de continuar seu estudo. Sei que não são todos que podem disponibilizar este acesso, ou ainda ter este acesso, mas, ainda assim, pelo pouco que estamos conseguindo fazer, devo deixar aqui a minha moção de aplauso verbal para essa atitude dos colégios particulares, também do Colégio Estadual de Apucarana. Obrigado. Declaro encerrada a presente sessão, lembrando a todos da sessão ordinária, que será realizada no dia 27 de abril. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.